Meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje com mais uma novidade, né? Tem tudo a ver com isso que tá aqui na minha mesa. Deixa eu falar pra vocês. Essas peças, isso aqui é caixa de leite e com papel assim de revista. Aquelas folhas, né? E eu fiz papietagem. Isso aqui tem, essas peças tem sete anos. Não, já fez sete anos, em março desse ano, que eu fiz essas peças. Gente, essas peças aqui, não todas, mas essa aqui já pegou chuva, sabe? E estão aqui, e sendo usadas direto. Olha pra que que eu uso, olha aqui a outra. Quanta peça, nunca usei como já, eu uso outras coisas, porque elas são muito lucas. Olha aqui. Eu boto mais muita coisa, gente, eu coloco dentro, olha aí. Olha essa aqui, essa aqui tem até, olha, o meu óleo de máquina, eu coloco, fica bem em pézinho aqui. Olha, termolina. Olha essas coisas aqui. Ó, verniz. Olha aqui. Verde alfinete. Enfim, tem tudo que você imaginar, pincel, eu guardo e sei onde tá minhas coisas, né? São coisas que não se usa muito. Então, hoje, essa aqui, essa bichinha aqui, já foi até usada pra, pra colocar pregador de roupa, tá? Só pra você ter uma ideia. Pra guardar, porque tem muito pregador e eu guardo nela. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Hoje, nós vamos fazer... Essa peça. Também. Vamos usar folha de revista e caixa de papelão. Isso aqui são os canudinhos, né? Mas vocês podem usar... Essa pecinha aqui, olha, esse pauzinho aqui, que é de churrasco. Claro, quem for usar, vai ter que cortar essa partezinha aqui, né? Que é bem fininha. Fica bem pontudinho. Então, olha que peça útil, gente. Olha que maravilha. Olha aqui. Olha o outro lado. Agora, olha o que eu coloco nela. Aqui, pra botar o que você quiser. Olha, aqui do lado, dá até pra colocar essa tesoura mais pequenininha, furador, estilete. Olha. Gente, é uma peça muito, muito útil, tá? E fácil de fazer. Eu vou dar todas as medidas, tudo certinho. Quero agradecer o carinho de vocês que estão deixando os comentários, deixando mensagem. Tem gente me adicionando no WhatsApp e agradecendo pelas peças. Gente, muito obrigado. Só peço pra vocês que estão me assistindo pela primeira vez, se inscrevam no meu canal. Me ajudem a eu chegar a 100 mil. Olha, tá faltando ainda 4 mil só, tá? Então, vão aí curtindo, vão se inscrevendo. Não esqueçam de ativar o sininho. Porque toda vez que eu postar essas peças, vocês serão avisados. Tá? E obrigado pelo carinho de vocês que estão aí me assistindo, por gostarem do meu trabalho. Eu tô sempre pensando em vocês. Eu sempre fico pensando, ah, qual a peça mais útil? O que elas vão, sabe? Ter facilidade de usar, né? E como eu tenho essa habilidade de fazer qualquer peça, né? Artesanal, né? Relacionada à costura criativa e até mesmo essas peças aqui que já vai mais pro lado do artesanato mesmo, né? Então, mais do que justo compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que vocês me retribuem. Tá? Então, ah, deixa eu lembrar. Visitem meu site www.lulamper.com.br Lá tem peças, já tem 17 projetos. Tem dois meses ainda esse curso. Tem bastante gente já, inclusive as iniciantes estão lá. Eu tenho também projeto individual. Vocês gostam do projeto X? Lu, eu quero esse projeto individual. Não tem problema, o preço é muito bom. Tá? Então, visitem, tá? Que eu vou adorar receber a mensagem de vocês. Um grande beijo e vamos começar a fazer essa peça. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Essas caixas, né? Eu peguei no supermercado, né? Porque aqui a gente vai no supermercado, às vezes eles dão essa opção, né? De você pegar a caixa, né? Pra colocar as compras. Eu fui e peguei uma, né? Ela não pode ser muito grande. Por causa da largura que a gente vai usar, né? Mas, claro, pra facilitar. Mas vocês podem pegar uma maior e cortar. Por exemplo, eu peguei essa aqui. É uma caixa que ela tem 38 centímetros de largura. Tá? Então, ela tem exatamente 13 centímetros e meio. Que é o que nós vamos usar na peça. Tá? A largura. Aí, eu só acertei as laterais e cortei. Tá? Então, vamos lá. Caixa, gente. A gente conta em qualquer lugar. Até no meio da rua, né? Vocês sabem disso. Então, vamos começar. Para as laterais. Nós vamos precisar de duas peças dessas. Eu tô trabalhando, né? Com a... Com a pietagem. Tá? Agora sim. Vocês podem... Encapar. Essas peças. Com aquele papel de presente. Com tecido. Entendeu? Ou com outra. Tem várias opções, né? Pra fazer. Eu fiz isso aqui porque, na verdade, eu gosto. Tá? De fazer isso aqui. Eu acho muito relaxante. É muito bacana. Eu gosto mesmo. E fica muito bonita a peça. Pode ser mais colorida também. Depende da revista que vocês vão pegar pra fazer. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro. Como que eu cheguei nessas medidas aqui. Tá? Olha. Eu cortei... Dessa daqui. Cortei uma peça de 26 por 13 centímetros e meio, né? Que já é a largurinha que eu falei pra vocês. Aí, o que é que eu fiz? Encontrei o meio. Essa largura aqui. E medi... 5 centímetros. Deixa eu colocar isso aqui. Que é melhor. E eu medi 5 centímetros dessa base pra cá. Dos dois lados. Tá? 5 centímetros. Aqui, é 13 e meio. Tá? Só pra reforçar. E aqui, é 26 centímetros. Na altura. Então, marquei. E só fiz isso aqui, gente. É muito simples. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. E eu marquei, olha. Daqui. Dessa marcação pra cá. Marquei o outro lado também. O que é que eu usei pra cortar? Um estilete. Usei o estilete. Cortou direitinho. E pra ajudar em algumas pontinhas que ficou, eu usei essa tesoura, que ela é velhinha. E ela corta bem papel, papelão, tá? Tomar cuidado, né? Trabalhar com estilete, né? Principalmente se tiver criança. Até a gente mesmo tem que tomar muito cuidado. Então, aí eu cortei. Olha, lembrando vocês, ou informando, que não pode ser aquele papelão de caixa muito mole, tá? Tem que ser bem resistente. Tá? Observem aqui, olha. Ele é bem resistente. Ele não é aquele papelão, sabe, que você pega e já vai... Não. Ele é bem resistente. E quando a gente faz a papetagem, ele fica, olha só. Aqui ele não dobra mais. Fica mais resistente ainda. Então, observe que ficou isso aqui, olha. Tá? Tem que fazer certinho e rápido, então. Essa peça... Depois eu falo dos buraquinhos. Duas, né? Vamos precisar, para a base dessa peça. Uma de... 21,5 cm por 13,5 cm. Para o suporte de dentro, vamos precisar de duas peças de 13,5 cm por 18 cm. Para as laterais, que eu vou, naquela partezinha onde vai, algumas coisinhas, né? Como pregadores, essas outras coisas que a gente usa. Duas de 5 por 8 cm. E uma de 13,5 cm por 8,5 cm. Tá? Tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz essa papetagem. Depois a gente vê aqui esses furinhos, essas marcações, tá? Olha, eu já até adiantei aqui. Olha, eu peguei uma revista. Gente, até jornal. Tá? Ah, outra coisa que nós vamos precisar. doze desses canudinhos. Deixa eu medir o comprimento deles, que eu não sei se esse comprimento é pra todos. Realmente não sei, tá? Ele tem vinte e um centímetros. É bem baratinho isso aqui, né, gente? Agora, deixa eu mostrar pra vocês como eu fiz aqui. Eu peguei essa revista, né? Olha, tá até cortadinha. Peguei, cortei. Não cortam com tesoura, tem que ser assim, ó. Evitar usar essas partes retinhas, porque fica mais bonitinha. Quando nós cortamos assim, ó, ela fica com essas partes. Olha como é que fica. Aí o trabalho fica mais bonito. Ó, fica assim. Essa parte, ó. Tá? Então, eu fiz isso, cortei. E olha aqui, eu já... Vou mostrar pra vocês, que eu já até deixei aqui as minhas cortadinhas, tá? Deixa eu cortar mais essa aqui. Ó. Observe que a parte branquinha, como é que fica. Então, é isso que eu faço. Gente, essa técnica de papietagem, eu já usei há muitos anos atrás, tá? Fiz jarro, né? Fiz algumas coisas mais. Porque eu gosto disso, né? Como eu já mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar de novo, olha. Né? Assim, é muito usadinha ela tá, né? Mas é muito útil. Essa aqui, ela tem de altura, que eu não falei, deixa eu falar pra vocês. Aqui ela tem de altura 25 centímetros. Tá? E aqui na lateral, essa peça tem 16 centímetros. Então, pra você ver como é uma peça que dá pra você usar pra qualquer coisa. Nossa, eu já usei essa peça pra muita coisa. Tá? Então, vamos lá. Eu já fiz um lado. Observe como é que eu faço. Já deixa algumas partes assim pra fora, porque depois eu vou só virando e é bem rápido. Então, vamos lá. Vocês vão pegar? Fazer isso aqui, ó. Não deixa molhar muito. É só um pouco, tá? Vai espalhando bem. Olha como é que eu faço. Espalho bem, porque senão vai rasgar o papel, gente. Tá? Olha, eu vou fazendo isso aqui. Pronto. Como agora eu não tô com pouco espaço, já vou ter que colocar mais agora em cima do papel que eu já coloquei aqui pra poder colar mais, tá? Deixa eu colocar um mais coloridinho. E vou fazendo isso aqui, ó. Cada papel que eu vou colocando, eu vou... Que embaixo já tem a cola. Eu vou passando cola em cima dele, porque eu sempre vou colando outros em cima. De acordo com a necessidade, né? Claro. Então, aí vocês vão... Tem que preencher tudo isso aqui. Ah, eu achei uma corzinha mais bonitinha, eu vou colocar em cima pra melhorar o visual. Pode fazer. Agora, vamos fazer isso aqui, olha. Colocar um pouco mais de cola aqui. Aqui também, né? Essas partezinhas, ó. Aqui nós vamos dobrar e vamos fazer isso. E aí Sempre tem um paninho do lado molhado, tá? Eu tô com o meu aqui, que daqui a pouco eu vou tirar a limpar minha mão. Por exemplo, desse lado aqui eu vou rasgar. Por quê? Porque já tem... É muito simples de trabalhar com isso, sabe, gente? Muito, muito simples. Pronto. Assim, ó. Agora, como eu não tenho sol aqui pra enxugar e eu tô fazendo vídeo, vocês colocam no sol, eu vou secar com secador e a gente já dá continuidade. Olha, fica assim, ó. Isso aqui já vai já colar direitinho. Ficou assim, já sequei, olha. Ficou muito legal, tá? Agora, vamos fazer aqui uma... uma outra coisa. É muito simples, gente, sabe? Isso é rápido de fazer. Principalmente se você tem ajuda em casa aí, pra alguém te ajudar nesse papeizinho aí. Colocando, olha. Essa parte laterais, das laterais, é onde vai isso aqui. Tá? Tem que ficar folgadinho assim. Eu fiz esses furos com chave de fenda, mas vocês podem fazer com prego, grosso, né? Observar a largura disso aqui e fazer. Eu ia fazer com essa pecinha aqui, mas não deu, porque além de ser fininha, né? Ela não tem... Ela não é muito resistente. Então, vamos lá. Nós vamos precisar fazer seis furos de cada lado nas duas peças. tá? Então, vamos lá. De que forma? Nós vamos fazer assim. Olha, vamos medir dessa base pra cá um centímetro e meio e marcar. Na marcação de um centímetro e meio, nós vamos colocar uma régua, né? Olha só, aqui já tá certinho, ó, três centímetros. Aí, vai medindo. Bem onde marcou esse um centímetro e meio, vai marcando. Três centímetros, marca. Olha aqui, três. Mais três, mais três, mais três, mais três e mais três. São seis furos. Tá? Mesma coisa vai fazer do outro lado, tá? E da outra peça também. É muito simples. Agora, vamos fazer isso aqui. Vamos medir dessa base pra cá. Deixa eu ver qual a cor, a parte mais bonita pra mim colocar a parte de fora. Aqui. Isso aqui é a parte de dentro. Dessa base pra cá, nós vamos marcar três centímetros. Daqui pra cá, olha, três centímetros e vamos marcar. Essa marcação é onde vai essa parte aqui. tá? Então, nós precisamos marcar dezoito centímetros, que é o que ela tem. Então, nós vamos marcar aqui dezoito centímetros. Dezessete, dezoito, tá aqui. Pronto. Marquei. Vou fazer isso do outro lado também. Três centímetros, né? Como já tem os furinhos, tô só medindo três centímetros agora, porque o outro eu já fiz. Vou medir aqui dezoito centímetros. Deixa eu só conferir aqui. Três centímetros. Pronto. Aí, eu vou colocar aqui, olha, dezoito centímetros. Essa é na parte de dentro, tá, gente? Eu não marquei direito, deixa eu... tá, gente? É. Pronto, a parte de dentro, né, que vai ficar assim, né, já está, já fiz as marcações. Pronto, gente, deixa eu falar pra vocês, foi a cola branca que eu usei pra fazer esse trabalho, tá? Agora tem que ser a cola, não pode ser aquela cola fininha, não, tem que ser uma cola assim, resistente, tá? Com a marca vocês escolhem. Então, agora nós vamos pegar essa base, essa base é aquela que tem 21,5 cm por 3,5 cm. Vamos medir dessa base pra cá, 5 cm, daqui pra cá, olha, 5 cm, tá? E vamos riscar. Olha, eu marquei aqui e marquei essa outra parte também. Aí eu coloco a régua e vou marcar. Pronto, marquei. Ok? Vou deixar ela pra cá. Vamos agora pegar essa base e pegar, fazer a marcação. Vamos precisar também da cola. Bastão, tá? E a cola quente. Vamos colar essa parte de dentro, que é essa que tem 13,5 cm por 18 cm, né? Vamos colar exatamente em cima desse risco, pra cá, tá? Deixa eu ver a parte mais bonitinha, vai ficar pra fora, vamos lá. Vou fazer isso aqui, olha. Pode colocar uma cola bem venerosa, tá, gente? Pra ficar bem direitinho. E posicionar no risco. E segurem, tá? Não é botar, colocar de qualquer jeito, ah, já foi. Não. Não. E do outro lado, a mesma coisa. Agora vamos posicionar essa parte aqui. Eu vou fazer dessa forma, pra poder ver onde tá as marcações. Tá? Eu vou colocar e vou fazer isso aqui, olha. Colocar a cola e fazer isso, que assim eu tenho visibilidade das marcações. Pronto. Pronto. Agora, olha essa peça, que é a base, onde eu marquei os 5 cm. Vamos posicionar essa peça aqui, bem certinho, porque ela tem a mesma largura, tá? Vai ficar assim, olha. Então, eu vou passar cola aqui e vou posicionar exatamente onde tá essa marca. Agora, vamos dar um reforcinho nas laterais com a cola. Olha, fica focinho aqui dentro, bem nessa parte onde nós colamos. Agora, vamos pegar essas pecinhas aqui de 5 por 8. Vamos posicionar em cima, assim, olha. Tá? Aqui. Aqui. Bem rente, tá, menina? Vocês coloquem. Essa aqui sai um pouquinho pra dentro, mas coloque rente. Sai um meio centímetro só. E pra mim não danificar a peça, eu não vou mexer. Mas, se acontecer com vocês também, pode deixar assim, que isso aí não influencia, não. Vamos reforçar também, tá? Aqui. Embaixo. Eu tô arrumando aqui, deixando ela bem rente, tá? Deixa eu deixar bem rente, por causa das linhas, né? Pra colocar. Pra não interferir em nada. Pronto. Agora, vamos colocar essa aqui. De 13,5... 13,5 por 8,5, que é a última peça. Nós vamos encaixar aqui, olha. Exatamente aqui, olha como dá certinho. Eu vou fazer isso aqui. Pra mim poder encaixar. E vou dar uma reforçada. Dá uma reforçada com cuidado, tá? Pra não deixar tudo melecada, tá? Pra que ficar bonita. Apesar de não aparecer, porque é transparente, né? A cola. Mas é bom dar uma arrumadinha direitinho, que é pra evitar de... A peça ficar feia. Pronto, meninas. Agora, vamos colocar as linhas. Gente, eu já coloquei desse lado aqui. Observem que qualquer tubo de linha desses pequenos vai... Dá pra colocar aqui, tá? Observem que eu tô com aqueles mais largos, esse aqui mais estreitos, tá? Então, agora, é assim que a gente coloca. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, vamos colocando assim. Pode ser aqui, ó. E vamos colocar o tubinho. E vamos colocar o tubinho. Gente, detalhe. Quem quiser fazer, tiver palito desse aqui de churrasco, usem ele, tá? Que ele fica mais firme, ok? Mas aí vai ter que cortar essa pontinha, né? Mas isso aqui é muito fácil de fazer. Esse aqui aguenta legal também, tá? Porque o tubo de linha quase não pesa, né? Olha, aqui nas laterais, nós vamos cortar deixando 3 centímetros nessa parte aqui. Ok? Então, você já vira que é assim que coloca, né? Ó, esse aqui eu vou colocando assim. Esse aqui nós vamos colocar assim. Porque essa parte aqui é onde eu coloquei esse outro porto-objeto. Tá dificultando, gente? Porque eu tô mostrando pra vocês, tá? Mas isso aqui é muito fácil de colocar. Vou colocar isso aqui. Aqui pra cá. Aí eu vou ter que botar pra cá, mas eu não tô enxergando aqui aonde colocar. Pronto. Nessas laterais eu vou cortar deixando em média 3 centímetros, tá? Pronto. Esse aqui tá um pouquinho maior, deixa eu acertar aqui. Pra ficar bem bonitinho. Gente, ficou assim. Olha a utilidade disso, tá? Agora, vamos... Olha aqui dentro. Coloca na régua. Coloque tesoura. Olha. Aqui do lado. Olha, vamos colocar isso. O meu já vai ficar até aqui dentro já. Vamos colocar isso aqui. Podemos colocar assim, ó. Pra ficar mais bonitinho. Vamos colocar estilete. Enfim, dá até pra colocar uma tesoura pequena. Olha, gente. Quanto utilidade. Peça linda, rápido de fazer. Usar tudo com material descartável, né? Que é pra reciclagem. Tá? Porque isso aqui você é que descarta, né? Mas não é bom. Vamos aproveitar. Tá bom? Grande beijo pra vocês. Deixe seus comentários aí embaixo. Olha, eu tô pensando. Eu quero ver quem vai assistir até o final, tá? Obrigada a todos vocês que assistiram até o final do meu vídeo anterior. Que deixaram a mensagem dizendo. Eu quero o jogo americano. Eu vou ensinar, gente, tá? Esse jogo americano na próxima aula. E... Então, você que assistiu até o final, deixe seus comentários, né? A respeito dessa peça. Eu tô ainda, é, planejando fazer um porta, é, bobinas de máquina. Tá? Eu tô ainda pensando, tá? Fazendo projetinho. Mas eu vou fazer com certeza. Tá bom? Grande beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Gente, compartilha esse vídeo. Olha quanta pessoa pode ser beneficiada com isso, né? Entendeu? Fazer até pra vender. Ok? Grande beijo e até o próximo.